Opa rapaziada beleza todos aí quando eu lhe virei do site bancada rj.com valeu vamos lá então tô aqui ó com dock test tá cada um aqui para um modelo diferente esse aqui é para os iPhones esse aqui são para os tipos ser e esse aqui é para o V8 tá entrada V8 então vamos lá cada um custa 30 reais tá cada unidade dessa aqui é 30 reais mas olha só que legal que eu vou fazer para vocês os três daria 90 reais tá vou fazer uma promoção no meu site bancada rj.com os três ó tô falando os três por 59,90 acompanha vem no link aí abaixo e compre com preço top demais tá bom grande abraço a todos